A Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente representada pelos homicídios de esperança, se deparou com um evento ocorrido na cidade de Esperança, no sítio pertencente à cidade de Esperança, que foi justamente um ladrocínio. Um popular veio a óbito durante uma ação criminosa, em que dois indivíduos tentaram subtrair valores através de PICS dessa vítima, não conseguindo, durante o crime, durante a execução do crime, ocorreram disparos de arma de fogo que atingiram tanto a vítima, que veio a óbito, lamentavelmente, como um dos acusados. Tanto é que eu peço sensivelmente à população do brejo que nos comunique, através do número 97, qualquer pessoa que esteja com lesões num braço provenientes de disparos de arma de fogo ou não, para que a gente possa nos certificar se essa pessoa participou ou não desse crime que está sendo investigado. Conto com a colaboração de todos, a Polícia Civil está atenta para dar a pronta resposta a esse crime e contando também com a colaboração da população.